Vozes Poéticas de Minas Valorizando a produção poética mineira Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Encontro Poético Terceira temporada do Vozes Poéticas de Minas Uma parceria da Escola Judicial Desembargadora Edese Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a Academia Mineira de Letras No Encontro Poético de hoje eu recebo o Desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima que atua no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é jurista, pesquisador, professor e autor de vários livros da literatura jurídica e mais recentemente de um de prosa e versos sobre redes sociais Vamos falar sobre a vida e obra de José Severiano de Resende seu conterrâneo, não é mesmo, Desembargador? Exatamente, é muita alegria estar aqui falando de literatura poesia e de um conterrâneo dos mais notáveis da minha querida São João del Rei Qual que é a ligação do senhor aí com a história do José Severiano de Resende? Você conheceu algum parente dele, né? Ali em São João del Rei como é essa relação do senhor com a história dele? O pai dele, o Severiano Nunes de Resende foi um homem notável, professor lecionava português, latim, francês e também era um homem de imprensa, né? Era escritor, jornalista tinha um famoso jornal, o Arauto de Minas e São João del Rei numa determinada época de sua vida ele era também político ele residiu uma determinada época em Mariana foi exatamente em 1871 foi aí que nasceu nasceu, por acaso, né? Em Mariana, o José Severiano de Resende mas uma irmã de 19 anos mais nova era de 1890 a professora e poeta Celina Resende Viegas filha do Severiano Nunes irmã do José Severiano eu a conheci pessoalmente, imagina nós temos um laço de amizade muito grande com a família Viegas e dona Celina, ela viveu, se eu não me engano até 1994 com 104 anos já tinha perdido a visão mas tinha uma memória fabulosa recitava suas poesias de memória e teve muita alegria de acompanhar minha trajetória inclusive eu passei no concurso da magistratura em 1989 e logo em seguida eu fui eleito como sócio da Academia San Juanense de Letras ela foi a minha posse muito feliz de eu ser ela chegou a conhecer o senhor sim, me pegou no colo o filho dela, doutor Milton Viegas era um médico um pouco mais novo que meu avô também médico, essa amizade meu pai e meu tio também médicos doutor Milton Viegas filho de Celina e sobrinho de José Severiano era um grande amigo da nossa família e aí voltando nessa história José Severiano ele nasce em Mariana e com um ano de idade ele vai para São João del Rei onde ali a sua base afetiva e intelectual se forma ele na verdade acabou estudando bastante na cidade porque o pai também era docente conta para a gente um pouquinho dessa fase dele em São João del Rei ele era muito ligado ao pai e o pai também muito ligado aos filhos e muito preocupado e esmerado na educação dos filhos olha, muito interessante, eu devo registrar aqui que uma das praças mais belas de São João del Rei cujo nome antigo era Larco Tamandaré ela se chama Praça Severiano de Resende o pai que era são joanense, político, escritor, professor já falamos aqui e São João del Rei tem uma peculiaridade que a gente fala dois nomes em ruas, praças tem até duas placas no centro histórico o Larco Tamandaré, a Praça Severiano de Resende é onde está o museu histórico mas o interessante é que em 1971 o doutor Milton, sobrinho do Severiano filho da dona Celina, médico ele foi o prefeito aliás, um prefeito memorável foi um grande prefeito de São João del Rei e ele reimprimiu um livro do tio que ele escreveu quando logo se mudou para a França é o Flos Sanctorum é onde ele celebra, biografa os santos de sua preferência e esse livro tem na minha biblioteca eu herdei dos meus pais eu li esse livro ainda jovem foi o meu primeiro contato com o Severiano de Resende e fiquei sabendo ali depois com a amizade intensa da família que ele era tio do doutor Milton irmão de dona Celina e o pai que dá o nome à praça o Severiano de Resende eu sempre fui muito curioso com a história eu até recentemente fui empossado com muita honra e a convite de vários ilustres confrades para ingressar no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais já o sou também em São João del Rei e na querida Tiradentes cidade irmã mas então veja bem essa leitura de um livro muito bom o Flos Sanctorum em prosa falando dos santos mas eu sempre dali eu tive curiosidade em conhecer essa figura tão marcante e o José Severiano sempre foi muito curioso o espírito dele era um espírito inquieto destemido destemido polenista futuramente mas ele muito curioso então ele acompanhava a preparação dos jornais dizem que ele aprendeu a ler antes da época ainda muito novinho vendo o pai trabalhando ali na prensa ele acompanhava o pai acompanhava aquilo tudo e ficava ali fazendo jornal com o pai e com o pai também ele aprendeu muito a língua portuguesa francês o latim futuramente esse conhecimento dele especialmente do francês o habilitaria a se enfronhar quando viveu em Paris na cultura francesa no jornalismo na literatura e o latim também no período em que ele decidiu ingressar no seminário de Mariana e tornar-se padre mas antes disso ele esteve em São Paulo estudando direito na famosa faculdade de direito de São Paulo ele entrou numa polêmica lá em defesa de um professor que era monarquista e esse professor foi hostilizado pela maioria dos outros professores e do corpo de alunos em geral republicanos e o José Severiano ficou ao lado desse professor foi aí que ele começou a ter esse desentendimento Sim, ele deixou a faculdade e voltou para Minas ele quis continuar o curso na faculdade de Ouro Preto ainda era Ouro Preto faculdade livre de direito mas estava totalmente desencantado foi quando ele se tornou padre resolveu largar o curso de direito ingressar no seminário de Mariana já com 23 anos de idade se eu não me engano cumprindo a profecia que tinha sido dita ali no batismo dele que o padre ao batizá-lo falou que ele seria um ótimo padre e a mãe e o pai se alegraram com essa profecia então ele foi padre jornalista escritor foi também tradutor depois que ele acabou traduzindo até a cigarra e a formiga aqui publicado aqui no Brasil e além disso ele se envolvia muito nessas polêmicas e as suas poesias acabavam falando muito dessa busca dele pela moral os bons costumes mas também qual era o outro sentimento que o senhor observava ali naquelas poesias dele e me chamava a atenção esse lado polemista né do José Severino de Resende nas poesias ele falava muito dessa angústia o senhor percebe sim o polemista é um sofredor veja ele teve essa polêmica ainda estudante de direito ele depois de padre ele escrevia no jornal Dom Viçoso lá de Mariana ele teve atritos que foram contribuindo para desgastar a sua relação com a igreja né porque ele era monarquista e ele usava o jornal da Arquidiocese Mariana o jornal Dom Viçoso com artigos em defesa da monarquia atacando inclusive presidentes da república é o Campos Salles e Rodrigues Alves aquilo é o indispunha com os bispos né e um lado boêmio que ele tinha é o arcebispo do Rio de Janeiro o admoestou também o famoso cardeal Arco Verde o admoestava porque ele tinha um lado boêmio de frequentar bares gostar de uma cerveja vinho e conviver com poetas né da estirpe de Olavo Bilac no Rio de Janeiro lá em Ouro Preto Mariana ele se fez muito amigo também de Alfonso Guimarães sim ele trocou cartas né com ele inclusive ele trocou bastante cartas falava das angústias dele para essas pessoas né e tem uma que ele escreve para João Gualberto do Amaral que era um sacerdote radicado no Rio de Janeiro né que ele começa assim por eu ser o mais réu dos demais pecadores e por ter a consciência escura e corrupida longamente sonhei horrores sobre horrores tenebrosas alucinações desta vida mas ele também falava do dia a dia né tem um poema dele aqui interessante interessante que é o viajando né eu ia pelas campinas cansado de cabalgar num bugo que a trotear por estas terras de minas conduzia-me as boninas extenso jardim sem par derramavam pelo ar doces fragrâncias divinas brincavam sobre os abetos doce aguís e riquetos pipilava o maçarico e um passarinho brejeiro lá de cima do coqueiro grita bom dia seu Chico e esse aqui ele lançou no jornal Alvorada em São João del Rey então ele era um misto ali né dessas angústias dessas inquietudes e também dessas abordagens um pouco aleatórias às vezes né ele lançou inclusive também um jornal chamado O Tribunal e quando ele lançou esse jornal tem muito dessa recorrência que o senhor falou da coragem que ele tinha de provocar que ele diz assim o tribunal no editorial que ele lança para o jornal o tribunal vem para julgar censurará franca e abertamente o que for contra a razão contra a moralidade contra o bom senso não nasceu para mentir e não teme os golpes falsos das línguas viperinas que falam para fazer mal o senhor acha que foi exatamente essa constante inquietude dele de às vezes entrar em polêmicas que o tirou do sacerdotismo exatamente veja ouvindo aí essa bela poesia que você recitou é uma expressão viva da escola literária a que ele se filiava que era o simbolismo né eu me lembro ainda estudante secundário na escola preparatória de cabeça do ar em Barvacina eu me lembro de um poema do Alfonso e os sinos dobram em lúgubres responsos pobre Alfonso pobre Alfonso né o Alfonso morreu tragicamente né era magistrado e esse melancólico poema ele já antevia a própria morte os sinos dobrando em lúgubres responsos pobre Alfonso pobre Alfonso o simbolista ele é um poeta melancólico inconformado preciosista né com palavras difíceis é uma língua portuguesa muito um estilo muito apurado né mas ao mesmo tempo também o simbolista e talvez por isso ele fosse monarquista o simbolista ele não se conformava com esse excesso de ciência da modernidade né do século XVIII e início do XIX inspirou a própria revolução francesa esse excesso de ciência o positivismo né a bandeira republicana a ordem e progresso eles queriam que a vida também tivesse não essa razão pura né instrumental de ciência de fazer acontecer mas também de sentimentos sim então ele ele era um sentimental né em todos os aspectos inclusive em se rebelar contra esse regime que para ele era um excesso de ciência mas também com muita coisa errada né que até hoje temos né verdade isso aí confirma muito uma entrevista que ele deu no Rio de Janeiro né e ele foi questionado qual era a formação literária dele e ele diz assim mas por que vocês estão questionando a minha formação literária basta né como se ele questionasse que para além da formação existia a experiência né o experimento e ele defendia isso conforme o senhor está falando não só essa carga né científica né a pessoa ter ali mas também os saberes né os saberes celebrava a natureza né o pássaro ali cumprimentando bom dia seu Chico né essa harmonia do ser humano com a natureza com os animais a árvore né e isso era muito presente na obra dele ele faleceu na França né quais foram as questões que o levaram a residir na cidade de Luz o senhor tem ideia nas suas pesquisas é exatamente um certo desencanto ele largou os sacerdotes e sabia muito bem o francês desde a infância aprendeu com o pai né e ele logo foi muito bem assimilado na cidade de Luz né fez muitas amizades com poetas e ele segue os simbolistas franceses né o Baudelaire Paul Verlaine e ele trabalhava como tradutor você já antecipou aí mas também escrevia crônicas e poesias mandava para o Brasil e também jornais franceses né e ele muito admirado já e com muitos bons amigos até pela necessidade da sobrevivência ele tinha um determinado cargo público também lá também lá também ele teve uma boa saída na escrita naqueles jornais ele escreveu também muitos poemas né lá nos jornais da França e depois né o senhor nos contou nas suas pesquisas que ele se voltou novamente né para a questão religiosa como é que foi isso? olha eu tenho um grande amigo lá em São João del Rey ele é um pouco mais velho que eu mas um excelente intelectual professor de letras aposentou-se na Universidade de Brasília voltou para São João del Rey ele é meu confrade na academia de letras de São João del Rey no Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rey ele se chama Francisco José Braga e ele conseguiu resgatar um necrológio do do José Severiano de Resende escrito na época do seu falecimento 1931 e ele publica isso no seu blog e com notas e comentários dele né e interessante esse desfecho porque o o antigo autor do necrológio publicado e comentado pelo Braga né ele faz essa ressalva no final que ele tinha uma companheira ele faleceu foi sepultado lá na França depois a companheira faleceu também foi sepultada junto com ele mas ele faleceu reconciliado com Jesus e voltou a buscar Jesus né isso consta do necrológio dele talvez talvez aquela coisa mesmo da maturidade né da maturidade da da o as paixões vão se arrefecendo né e a própria poesia que ele tanto escreveu com tanta sensibilidade eu suponho que isso tudo foi amainando o seu temperamento né de polemista acalmando o coração dele né e ele acalmou tanto assim que ele novamente se encontrou a paz com Jesus né muito bonito isso filho embora nascido em Mariana mas criado em São João do Rei uma cidade da mais elevada religiosidade né da mais elevada cultura isso tudo estava ali dentro dele desde a infância e essa questão né ficou muito marcada pelas cartas que ele escrevia a irmã Celina né falando aí da sua volta né a busca né pela salvação né pela remissão dos peitados Dona Celina era profundamente religiosa né conhecida de perto e os dois tinham uma ligação né irmãzinha mais nova né é ele lançou uma grande coletânea né que foi o Mistérios e o nome diz muito sobre essa questão do sacerdócio dele que ficou como um mistério né porque ele saiu ou ele foi retirado ou não isso aí é um mistério né a religião é um mistério né quem é católico assiste missa eis o mistério da fé né a gente tem vários mistérios e religião não é ciência religião é fé né onde a ciência não explica começa a fé não dizem os grandes filósofos então a própria religião é um grande mistério a eucaristia não é isso a transsubstanciação né do corpo e sangue de Jesus no momento da comunhão da eucaristia então esse título do livro dele a coletânea dos poemas são todos esses mistérios que ele viveu que ele buscou respostas né infelizmente as portas foram lhe fechando né a faculdade de direito a vida de sacerdote isso tudo né mas ele nunca desistiu de buscar e no fim ele reencontrou Jesus né isso é muito bonito muito obrigada desmargador por trazer aí né da sua sabedoria né do seu conhecimento da sua pesquisa e até mesmo do seu contato afetivo aí com alguém né da família do José Severiano de Rezende pra que pudéssemos falar um pouco sobre essa história né do marianense de nascença mas são joanense de coração José Severiano de Rezende muito obrigada eu já tô mais ou menos como Norberto Bóbio né 62 anos de idade legalmente já um idoso né pelo estatuto do idoso mas o Bóbio ele dizia na sua fabulosa no seu fabuloso livro de memórias né que o tempo do velho é o passado eu hoje tenho falado muito mais do passado com muita alegria né falar de Dona Celina José Severiano Doutor Milton Tancredo né Dona Celina foi professora do Tancredo então o tempo do idoso eu não tô tão idoso assim mas já estou muito com os olhos nesse passado que eu tanto amo e glorifico conhecer o passado né pra transformar o presente valorizar o futuro exatamente nós vivemos é disso né sim fiquem atentos às redes sociais da Academia Mineira de Bairro Letras e da Escola Judicial e acompanhe os próximos episódios do Vozes Poéticas de Minas Um � foi um o site de Minas ou o site de Minas e veja que o site de Minas